O TSE condena a ex-vereadora de São Paulo por rachadinha cometida entre 97 e 99. Reportagem de João Vitor Rocha. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade considerar a chamada rachadinha como enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. O crime configura a apropriação de parte dos salários de funcionários de gabinete por políticos. A decisão foi tomada durante o julgamento da candidata, a vereadora de São Paulo, Maria Helena Fontes. Com a condenação, ela está inelegível por oito anos. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou no acórdão que a prática da rachadinha é uma clara e ofensiva modalidade de corrupção, que fere a retidão e honestidade. O TSE considerou que houve ato doloso de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito por parte da ex-vereadora. Maria Helena foi processada pelo Ministério Público Eleitoral por suspeitas de estar, desde janeiro de 1997, obrigando funcionários comissionados a entregar parte das remunerações sobre ameaça de exoneração. Maria Helena se candidatou pelo PSL em 2020 à vereadora de São Paulo e declarou possuir um milhão em bens, mas não se elegeu. O MPE aponta que a ex-vereadora acumulou R$ 146.300,00 com a prática ilícita de rachadinha. E assim ficou pronto. Obrigado.